Beleza, estamos mais uma vez aqui reunidos para resolver a edição de 2022 da prova de transferência externa da USP. Nesse caso aqui é a prova de matemática apenas para quem for cursar aí, fazer uma graduação em um curso de exatas. Então vamos lá, questão 37 é de limites. Mas você tem o conhecimento de que o limite da f, quando x tende a 3, existe. Isso significa que, se ele existe, significa que ele é igual ao valor da f de 3. Só assim para ele existir. Significa também que os limites laterais vindo da esquerda e da direita do 3 são iguais, e não só são iguais, como são iguais ao próprio valor da f de 3. Então, o primeiro passo é você analisar essa expressão aqui que ele deu para você, né? E, bom, escrevê-la. Quer dizer, você vai aplicar o limite quando x tende a 3 nessa expressão, e vai desenvolver em função disso e, enfim, encontrar o valor de f de 3. Essa é uma questão bem tranquila, na verdade. Então, aqui embaixo, a única diferença que eu vou ter que fazer vai ser resolver isso aqui, né? Que vai dar 1 ao quadrado, 1 mais 2, acabando no 3. A parte de cima eu mantenho, e isso tudo vai ser igual a zero. Aliás, igual a 2, perdão, né? Por causa do enunciado. E agora você consegue isolar o f de 3, né? Eu posso multiplicar esse 3 em ambos os lados da equação e somar duas unidades em ambos os lados da equação, de modo que eu vou ficar com isso aqui, né? 6 mais 2 dá 8. E agora passo 2 dividido, fico com f de 3 igual a 4. Bom, como eu disse anteriormente, esse limite é justamente o próprio f de 3, uma vez que o limite existe. Bom, com isso você chega à alternativa E, que é a alternativa correta. Passando agora para a questão 38, é uma questão bem direta ao ponto. Você precisa se lembrar da derivada de um log, mais precisamente quando a base dele é o número de Euler. Então, aqui é um lembrete, né? Quando você tem a incumbência de derivar algo dessa maneira aqui, você primeiro deriva o g e divide pelo próprio g. Simples assim. Bom, sabendo disso, a gente vai aplicar para a f. Então, a f' de x, primeiro você usa a regra da cadeia, né? Que é justamente essa parte aqui do g'. E aí você vai ter a aplicação direta da regra da cadeia, só que agora para a função x2 mais 5. E fazendo a aplicação dessa regra da cadeia, ou melhor, se você derivar x2 mais 5, claramente você vai ficar com 2x, e depois basta você dividir esse 2x por x2 mais 5. Então, você vai ficar com isso aqui, dividido por x2 mais 5. É a aplicação da fórmula bem direto ao ponto. E agora, basta você substituir o valor exigido, né? x igual a 5. Então, f de 5 vai acabar sendo 10 sobre... Aí você faz a continha, né? 25 mais 5, 25 mais 5 dá 30. E fazendo ali a simplificação, dividindo em cima e embaixo por 10, você chega à alternativa C inteiros. Uma dica que eu deveria ter comentado já na primeira questão é não poluir essas alternativas, porque, enfim, possivelmente você não vai ter tanto espaço assim na hora da prova. E uma boa dica é você sempre deixar a resposta definitiva da questão o mais claro possível. Então, eu sugiro a você colocar a alternativa que você julgar correta bem ao lado da própria designação da questão, né? Bem do lado do número da questão. Porque assim, quando você estiver passando para o gabarito, você, enfim, não vai ter que ficar percorrendo visualmente qual é a alternativa que você fez alguma marcação. Basta você olhar para o número da questão e olhar qual alternativa você marcou, né? Bom, passando para a questão 39, a gente tem duas funções bem definidas aqui, cujos domínios estão bem definidos, imagens também, e as leis de formação, entre aspas, né? A gente não tem a lei de formação da F, mas isso não é um problema. Quando você tiver problemas desse aqui, você vai com bastante calma, né? E trabalha com o que foi dado a você. O que ele me deu? Ele me deu G do F. Então, a composta GF, G bola F, é justamente X2 mais X mais 2. Isso é um dado. Só que ele me deu a lei de formação da G, né? Então, eu consigo jogar o argumento da função G onde aparece o argumento. Então, nesse lugar do X, não necessariamente você tem só um X. você pode entender que é um argumento. Então, o que a função G faz? Bom, você dá uma coisa para ela e ela te retorna isso aqui, que é justamente a imagem, né? Da função respectiva ao X. Nesse caso, o nosso X, ele não é um X qualquer, ele é um argumento dado pelo F de X. Então, eu vou substituir esse argumento lá na imagem de X, aliás, de G. E se você vir aqui, você consegue notar uma correspondência bem imediata e acho que não tem mais o que eu comentar, né? Basta continuar aí com o X2 mais X mais 2. Agora, você tem o trabalho de passar esse 1 para o outro lado e você vai ficar com 1 sobre F igual a X2 mais X mais 1. E agora é só inverter, né? De modo que você vai ficar com F igual a 1 sobre X2 mais X mais 1. Isso te dá a alternativa D. Passando agora para a questão 40, aqui já entra um pouco mais de geometria analítica, digamos assim, associada ao coeficiente angular. Bom, vamos lá. Vamos por partes. A primeira coisa que você faz quando você se depara com um problema desse é deriva a função F por conta da reta tangente. Quando você fala de reta tangente a um gráfico, a uma função, melhor dizendo, você vai precisar muitas das vezes você vai precisar do coeficiente angular dessa reta tangente. E a gente aprende lá no curso de derivadas que o coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico de uma função num certo ponto é a derivada daquela função cujo argumento é o ponto de análise, né? Pelo menos em abscissa. Então, vamos lá. Chega de enrolação, mas antes você precisa ter um lembrete importante que é uma derivada que as pessoas geralmente erram que é essa aqui. Então, se você quer derivar o x elevado a menos 1 que nada mais é que 1 sobre x você fica com esse resultado. E por que que isso é importante? Bom, se você prestou bastante atenção na lei de formação da F você vai ver justamente que existe um x elevado a menos 1 por isso é importante esse lembrete em azul. certo? Então, como eu disse esse derivo ali é só aplicar a regra do tombo, né? A derivada de polinômios é relativamente mais fácil que as demais derivadas e daí se você não cometer nenhum erro você chega a esse resultado. O próximo passo é você formatar equacionar a sua reta tangente. Eu designei aqui pelo nome T né? Por ser a reta tangente ao gráfico da função F e como que eu sei que ela é dessa forma aqui? Você pode dizer nossa, mas ele chegou tão rápido nisso. É porque ele disse essa informação é paralela. Quando a reta é paralela a uma outra reta os dois primeiros coeficientes que acompanham o x e y eles vão ser iguais. Certo? Então perceba que como ele me disse que a reta tangente ao gráfico da função F é paralelo aliás, é paralela a essa outra reta aqui 3x mais 2y mais 7 então de cara eu posso escrever isso aqui porque vai me economizar muito tempo. E agora você tem claramente na sua cabeça a missão de encontrar o valor de k. Essa constante k ela não necessariamente vai ser igual ao mais 7 ali por isso que você tem que chamar sempre de uma incógnita. Bom, como que você faz para achar essa incógnita? Você vai ter que usar a outra informação que ele te deu que é esse ponto 1 meio e f de 1 meio. Na verdade você encontra de cara o coeficiente angular da reta porque basta você passar o x para o outro lado da equação e o 2 dividindo você vai ficar com menos 3 meios. Esse é o coeficiente angular. E bom, a verdade é aquilo que eu disse anteriormente se você quiser saber o coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico de uma função basta você tomar a derivada do ponto de abscissa de análise. Como a gente já tem a derivada basta você substituir a abscissa de análise que é o meio lá na sua f' e igualar ao resultado esperado que é justamente o coeficiente angular que é menos 3 meios como a gente mostrou ali pela reta t. Agora você substitui o valor meio onde aparece x lá na f'. E agora é conta. Perceba que eu substituí tal como as ocorrências de x apareciam então você tem que tomar cuidado que eu já fiz algumas operações. 3x² eu já coloquei como 3 quartos porque meio ao quadrado é 1 quarto. 2ax acabou virando a por razões óbvias quando você multiplica 2 pelo seu recíproco você vai chegar na unidade que é 1 mais b continua e o mais 1 sobre 16 vezes 1 quarto e aí você pode cancelar esse 16 e 4 de modo que você vai ficar então com 1 quarto aqui né mais 3 quartos então você vai ficar com a mais b mais 1 só que tudo isso é igual a menos 3 meios então você passa o menos 1 para o outro lado de modo que você vai ficar com a mais b igual a menos 5 o que dá a alternativa a aqui eu divaguei um pouco porque eu não me lembrava exatamente quais eram os passos né mas a verdade é que você não precisava da informação da ordenada daquele ponto você só precisava da abscissa para jogar na derivada e com o valor aplicado à derivada você encontra faz uma correlação com o coeficiente angular da reta tangente t aqui no caso né então essa dica que eu dei é muito importante sempre que ele disser que retas são paralelas então dado a forma de uma dessas setas você tem por conseguinte a outra equação com o pequeno problema de encontrar esse valor k né mas isso nesse caso aqui não era digno de apreciação vamos para a questão 41 é uma questão de limites e essa é uma questão bem tranquila basta você se lembrar aí dos fundamentos da fatoração eu não vou me preocupar num primeiro momento aqui com o limite em si mas sim com o argumento da função cosseno antes de mais nada né eu vou utilizar essa notação para ocupar menos espaço e também porque ela consegue exercer muito bem a função da escrita você escreve em vez de escrever limites você escreve só um L um L estilizado e a que valor o X está tendendo é uma boa escrita ao meu ver então vamos lá vamos mexer primeiramente no argumento da função cosseno em cima e embaixo eu consigo colocar um X em evidência uma potência de X melhor dizendo eu vou colocar o X a sétima em evidência porque ele aparece em ambos os termos aqui então vou ficar com X a sétima em cima e eu vou fazer a mesma coisa com o X a sexta por outro lado e aí eu coloco em evidência e o fator remanescente acaba sendo em cima e embaixo o X menos 4 e aí eu posso cancelar esse X menos 4 sem nenhum problema até porque o X não é 4 ele tende ao 4 e portanto eu faço o último cancelamento ali do X elevado a 7 dividido por X elevado a 6 que é o próprio X então na verdade eu tenho que calcular o limite esse L estilizado e o L normal eu geralmente chamo do que ele quer que você calcule o limite de uma função aí o limite dessa escrita aqui ele acaba sendo L estilizado então eu tenho que calcular o limite do cosseno de X quando o X tende a 4 isso acaba sendo o cálculo do cosseno de 4 aí você se pergunta 4 graus? 4? como assim? cosseno de 4 isso aqui inclusive pode ter até sido um trocadilho de quem fez a questão cosseno de 4 bom o π ele é 3.14 e se você não soubesse disso o enunciado ele dá essa informação que o π é 3.14 é óbvio que ele não é um número racional desse é uma dízima é um número irracional melhor dizendo e mas para efeitos do problema você poderia considerar isso aqui como o valor de π 3.4 14 aliás claramente o 4 ele é maior do que o π bom o que que isso leva você a fazer qual seria o próximo passo seria você fazer esse desenho aqui então você precisa se lembrar que o π ele ele está na iminência né de ir para o terceiro quadrante aqui do seu raio de círculo unitário lá do círculo trigonométrico e mais do que isso qual é o ângulo em radianos que divide esse esse um quarto de arco na metade é o 5π sobre 4 e como você vai ver adiante o 4 ele acaba sendo um número maior do que 5π sobre 4 como que a gente descobre isso fazendo essa conta né 5 quartos vezes 3,14 isso vai ter que ser 1,25 né 5 dividido por 4 dá 1,25 que multiplica o π aí você faz ali no lado no canto essa conta e você acaba descobrindo que 5π sobre 4 é 3,925 que é menor do que 4 e aí você tem que estar atento à trigonometria do ensino médio é conforme eu vou aumentando os valores dos ângulos nesse quadrante aqui o meu cosseno ele vai aumentando porque ele vai se tornando um número mais próximo do zero e a gente já está falando de números negativos né então o cosseno de π ele é menos 1 o cosseno de 5π sobre 4 ele é um número maior do que menos 1 por causa do sinal é óbvio que em módulo esse valor do cosseno de 5π sobre 4 em módulo é menor do que o valor do cosseno de π mas a gente tem que analisar o número como um todo o escalar como um todo inclusive o seu sinal então como a gente tem uma função crescente nesse intervalo de π a 3π sobre 2 o cosseno de 4 é um número maior do que o cosseno de 5π sobre 4 e isso faz você chegar na alternativa c porque na alternativa d ele diz que o cosseno de 4 é um número que está abaixo do cosseno de 5π sobre 4 que no caso é menos raiz de 2 sobre 2 o que é mentira como eu disse é uma função decrescente aliás é uma função crescente então ele precisa ser maior do que o cosseno de 5π sobre 4 porque o 4 é maior do que 5π sobre 4 é uma função crescente bom passando agora para a questão 42 essa é uma questão que pode induzir você a fazer coisas erradas novamente você lança a mão da fatoração o que você faz reescreve a função propriamente dita e faz a seguinte operação divide em cima e embaixo por 3 elevado a x essa é uma técnica muito recorrente quando você está lidando com exponencial ou melhor dizendo potências de um determinado número por que eu resolvi dividir por 3 elevado a x porque ele é o maior número que apareceu ali na minha função não faria sentido eu dividir por 2 elevado a x sempre divida pelo maior número por causa disto aqui que vai acontecer então eu dividi por 3 elevado a x e quando você faz isso você chega a essa conclusão perceba que eu tenho mais um aqui nos expoentes isso significa que eu tenho um 2 multiplicando aqui e um 3 também que está sendo multiplicado aqui e por conta disso eles aparecem novamente porque eles permaneceram inalterados beleza só que o 2 elevado a x ele vai ser também dividido por 3 elevado a x em cima e embaixo por conta disso você fica com essa escrita e agora você fica feliz por quê? porque você sabe que um número menor do que 1 elevado a um infinito vai dar 0 então o limite que eu estou interessado em calcular ele é esse aqui o L com L estilizado e quando você fizer o x tender ao mais infinito esse 2 sobre 3 elevado a infinito vai dar 0 mais infinito mais especificamente e aqui embaixo também só que o 2 multiplicado por 0 vai dar o próprio 0 portanto você vai ficar com 1 terço essa é uma dica muito boa e geralmente mata o problema fazendo a técnica da divisão pelo maior número que aparecer na sua função de interesse do limite beleza então alternativa D agora é uma questão mais tranquila que não utilizar nenhum conhecimento de cálculo nem enfim derivada integral é um conceito básico que é determinar o domínio de uma determinada função nesse caso é uma função cheia de peculiaridades eu sugiro você dividir o problema em casos primeiro caso eu tenho que garantir que o radicando da minha raiz quadrada é maior ou igual a 0 porque a gente está trabalhando nos números no conjunto dos números reais e a gente não extrai raiz de números negativos no conjunto dos reais raízes melhor dizendo com índice par no caso raiz quadrada tem índice 2 que é par beleza então a primeira condição que eu tenho que satisfazer é esta aqui x2 mais 3x dividido por aquilo ali tem que ser maior ou igual a 0 por se tratar de um radicando o próximo passo é você me garantir que o outro radicando esse radicando mais interno o 2 menos x também é maior ou igual a 0 aqui fica bem fácil de você ver é só passar o x para o outro lado você vai ver que o x tem que ser menor ou igual a 2 beleza e a última é me garantir que o denominador não é 0 bem tranquilo também aqui você pode ver que para ele ser diferente de 0 o x tem que ser diferente de menos 2 e o próximo passo que vai utilizar todos esses 3 casos ou tantos casos quanto o exercício exigir de você é fazer o varal então por que eu coloquei esses números em particular olha esses números eles vão ser as raízes dos polinômios associados a cada um dos casos então veja as raízes do polinômio x2 mais 3x quais são elas é 0 e menos 3 então e é óbvio você vai você vai colocar todas essas raízes em ordem crescente então 0 e menos 3 uma outra raiz que a gente estava avaliando era justamente o menos 2 porque se você colocar aqui 2 menos x isso aqui acaba valendo 4 isso aqui vai dar 0 então o outro valor que você tem que analisar é o próprio menos 2 porque ele se trata de uma raiz desse polinômio aqui ou melhor dessa função e por fim o último número que você teria que colocar no varal é o 2 por conta dessa condição do caso 2 beleza agora o próximo passo é você estudar os sinais da função f então eu preciso que você separe as funções que você encontrar relativas a função f por partes então perceba que eu separei o numerador aqui x2 mais 3x e o coloquei nesta posição agora eu vou estudar o sinal dessa função em particular e você tem que ser meio safo aqui porque isso aqui é uma parábola e ela vai ser positiva e negativa de acordo com o formato da função de uma parábola se você estiver bem antenado você chega a essa conclusão para valores entre menos 3 e 0 ela vai ser vai assumir valores negativos se você colocar um valor menor do que menos 3 ela assume um valor positivo e se você colocar valores maiores do que 0 ela assume valores positivos é óbvio que aqui eu coloquei o mais 2 depois o símbolo de mais depois do número 2 mas não era necessário já que o nosso intervalo ele está restrito a ser menor ou igual a 2 beleza? então vamos para a próxima função a ser analisada que é o 2 menos raiz quadrada de 2 menos x beleza aqui mesma coisa você chuta valores como a única raiz associada a essa função é o menos 2 você chuta ah, se eu colocar um número menor do que menos 2 ela vai ser positiva ou negativa? no caso ela vai ser negativa né? e aí como a função aliás como essa raiz quadrar essa raiz da função de análise tem paridade ímpar quer dizer ela é função ela é raiz uma única vez então você não precisa se preocupar basta você obter o sinal depois do menos 2 que todos que viessem depois dele desse intervalo seriam já teriam um sinal bem definido todos aqui seriam menos conforme eu estou mostrando aqui menos menos se tivesse mais uma casa também seria menos e aqui a mesma coisa se você adotar se você colocar um número maior do que menos 2 vai ser positivo e aí eu não cometi o erro ali de ter ultrapassado o meu limite que é o 2 e agora eu faço a composição dessas duas funções em preto dando origem a função azul e aí lembra daquela regrinha de sinais que a gente aprende no ensino fundamental mais com menos dá menos menos com menos dá mais menos com mais dá menos mais com mais dá mais e o resto eu não preciso analisar por causa da minha restrição do caso 2 e como eu quero justamente que a parte em azul ela seja maior do que zero eu preciso de intervalos dos reais que satisfaçam essa condição de ser maior ou igual a zero e aí a gente só tem que analisar para a parte do nosso varal que tem os seus intervalos com o sinal de mais porque a gente quer justamente que ela seja positiva a função azul beleza então do menos 3 ao menos 2 eu tenho um caso positivo e do zero ao 2 eu também tenho um caso positivo agora eu não posso pintar a bolinha do menos 2 porque isso me daria um denominador negativo e a gente não pode trabalhar com um denominador nulo aliás eu falei negativo mas é um denominador nulo então eu tenho que deixar a bolinha do menos 2 aberta e fechar as demais e com isso você acaba ficando com a alternativa B precisamente a alternativa B certo a questão 44 é uma questão que vai utilizar dos limites laterais então se uma função é contínua significa que os limites laterais de uma determinada abscissa resulta no mesmo valor real e a gente vai utilizar esse teorema para resolver essa questão essa questão ela foi feita para ser resolvida dessa maneira não tem outra forma inteligente de você resolver isso aqui rápido então o que eu sugiro eu sugiro você calcular os limites segundo essas regiões limítrofes aí do X primeiro eu vou utilizar a primeira equação dessa sucessão de casos da lei de formação da F eu vou falar o seguinte o limite do X vindo pela esquerda por que que eu coloco por que que coloco esse 1 elevado a menos né ao sinal de menos porque isso dá a ideia representa tem como significado valores de X que tendem ao número 1 só que eles são inferiores ao número 1 né em termos de módulo então você está lá pegando 0,999 por exemplo é um número que tende ao número 1 só que ele é menor ele vem pela esquerda do conjunto dos reais né não significa que você está olhando os negativos significa que você está vindo pela esquerda beleza e aí você vai usar a lei de formação que permite você trabalhar com números menores do que 1 que é a primeira linha então menos X2 mais AX mais B e aí eu vou substituir o o valor a que X está tendendo nessa lei de formação e você vai ficar com A mais B menos 1 né beleza agora eu vou fazer a mesma coisa para o segundo caso com a mesma ideia só que agora eu não vou utilizar essa essa segunda equação essa segunda equação ela vai vir depois eu vou utilizar a terceira igualdade para o caso em que o X é um pouquinho maior do que 3 então X tendendo a 3 só que vindo pela direita ou seja ele assume valores um pouquinho maiores do que o 3 e eu preciso usar a lei de formação que me permita esse domínio que no caso é a terceira igualdade aqui né então eu vou substituir lá no X onde apareceram o X eu substituo por 3 e eu vou ficar com isso aqui 9A menos 3A menos 2B e agora eu vou utilizar a equação do centro ali a equação intermediária da lei de formação da F para quando o X estiver no intervalo de 1 a 3 e aí eu vou calcular naturalmente esses valores F de 1 e F de 3 basta você substituir na segunda lei de formação da F os valores de X sendo iguais a 1 e depois a 3 agora eu monto um sistema né por quê porque se a função é contínua significa que é eu tenho que ter o limite vindo pela esquerda igual ao limite vindo pela direita só que o limite vindo pela direita no caso do X tendendo a 1 é o próprio F de 1 tá certo a mesma coisa para o limite vindo pela esquerda no caso da F de 3 né então eu vou igualar esse F de 1 com o limite do X tendendo a 1 pela esquerda e fazer a mesma coisa com o F de 3 com o limite vindo pela direita ali do X tendendo a 3 então agora você vai fazer um sisteminha você vai igualar essa expressão aqui com essa e a de baixo com o caso 2 ali e você vai ficar com menos 18 aliás colocando o primeiro caso 2 9A menos 3A menos 2 igual a blá 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 e aí você resolve um sistema 2 por 2 aí com as variáveis incógnitas A e B e aí você vai ter que lançar a mão das suas técnicas de resolução o que eu prefiro fazer é tentar organizar as variáveis de um lado e os números do outro lado então passando esse menos 2A para o lado esquerdo e o 2B para o lado esquerdo também enfim você vai chegar naquela primeira equação tomando o mesmo procedimento você vai chegar nesta outra equação aqui perceba eu consigo dividir todo mundo por 4 nessa segunda equação do meu sistema de modo então que eu preservo a primeira equação e obtenho uma equação mais amigável aqui né após efetuar a divisão por 4 então eu vou fazer a segunda equação menos a primeira para encontrar o valor de A e eu vou encontrar um valor de A sendo igual a menos meio e depois eu com imposse do valor de A eu consigo substituir em quaisquer uma dessas equações para obter o valor de B e aí fica seu critério como que você vai quem você vai encontrar primeiro enfim isso não importa os valores a que você deve chegar são estes aqui menos meio menos nove meios para o B como ele quer que você calcule A menos B agora você toma cuidado para não errar e tal e faz a continha você vai trocar o sinal de B e fazer na prática nove menos um dividido por dois nove menos um dá oito dividido por dois dá quatro e isso me dá a alternativa E beleza agora essa é uma questão um pouco mais trabalhosa mas é uma questão muito boa porque ela não demanda nenhum conhecimento de cálculo novamente é um estudo das funções modulares essencialmente e adivinha só você vai precisar fazer o varal então como eu disse anteriormente você precisa para fazer o varal analisar quais são as raízes associadas a cada uma das funções de interesse de análise no caso o x mais 3 é um polinômio monômio cuja raiz é o menos 3 e esta outra função 2x menos 4 possui como raiz o 2 como que você descobre essas raízes basta você igualar a sua função de análise a 0 então x mais 3 igual a 0 o x só pode ser menos 3 e 2x menos 4 igual a 0 x só pode ser igual a 2 e com base nisso é importante eu dizer que para a construção do varal que vai aparecer a partir de alguns instantes você precisa ter um conhecimento perfeito do módulo o que o módulo de uma função é ele se traduz em dois casos se o x mais 3 for maior igual a 0 ou seja se o x for maior do que menos 3 então eu preservo a função por outro lado se x mais 3 for menor do que 0 então eu troco o sinal de toda a função eu boto um sinal de menos na frente dela que na prática é fazer menos x menos 3 e eu vou fazer a mesma coisa para o 2x menos 4 vou escrever os dois casos desse módulo claro que se você tem isso aqui de cabeça não é necessário mas é que aqui ele pegou leve e colocou somente duas funções mas ele poderia ter colocado 4 por exemplo e aí você precisaria se organizar melhor em relação aos intervalos e os sinais então perceba que num primeiro caso eu falo que 2x menos 4 é maior ou igual a 0 ou seja x é maior ou igual a 2 e num outro caso eu falo que x é menor do que 2 né no segundo caso você pode ver que eu troquei o sinal então quem era mais ficou menos e quem era menos ficou mais né menos 4 passou a ser o 4 e o 2x passou a ser o menos 2 x e agora sim você está pronto para fazer o seu varal né você já sabe das raízes que são menos 3 e 2 e você já sabe como que cada módulo se comporta mediante o intervalo a que x está condicionado então veja quando x é menor do que menos 3 eu sei que o módulo de x mais 3 ele é na verdade menos x menos 3 então eu vou colocar aqui o que a função modular é mediante um determinado intervalo né perceba que para x menor que 2 essa função modular acaba assumindo a forma 4 menos 2x isso é importante porque basicamente você está entendendo como cada uma dessas funções modulares funciona a depender do intervalo de valores a que x pertence então como você pode ver essa expressão modular aqui essa soma de dois módulos para valores de x menores do que menos 3 ela na verdade é isso aqui né e agora você reorganiza aqui para ficar uma coisa mais amigável né e você vai ficar com um menos 3x né só fazer as álgebras da vida e beleza o próximo caso quando x está entre menos 3 e 2 né qual é a cara dessa soma de módulos bom para quando x é maior do que menos 3 eu tenho que pegar x mais 3 para o primeiro módulo então x mais 3 tem que estar aqui mas eu ainda tenho que pegar o 4 menos 2x porque ele é menor do que 2 e quando ele é menor do que 2 módulo de 2x menos 4 acaba sendo 4 menos 2x então eu vou pegar esse valor para o primeiro módulo e esse valor para o segundo módulo e eu vou somá-los né reorganizando novamente pela álgebra eu fico com uma expressão final dessa dessa ordem aqui 7 menos x e eu não vou me repetir aqui você faz a mesma ideia e você vai obter no seu último intervalo essa expressão aqui que pela simplificação da álgebra você chega a essa conclusão beleza agora você analisa justamente o que ele está pedindo para você né eu quero o conjunto dos números reais para os quais vale essa desigualdade e você vai ter que estudar cada um desses casos cada um desses intervalos vamos lá para o 1 menos 3x quando que eu estou avaliando 1 menos 3x maior ou igual a 7 quando x é menor do que menos 3 você tem que levar isso em consideração até o final do estudo desse primeiro caso então resolvendo essa desigualdade aqui eu passo né o 1 para o outro lado enfim você vai ficar com x menor ou igual a menos 2 bom aí você faz a interseção x é menor ou igual a menos 2 mas também x é menor do que menos 3 então x tem que ser menor do que menos 3 certo você concluiu isso quer dizer para valores de x menores do que menos 3 eu garanto a desigualdade que ele está me pedindo para resolver beleza o próximo caso é o caso intermediário 7 menos x para quando x está entre menos 3 e 2 e aí eu assumo uma nova forma daquela soma de módulos que nesse caso é o 7 menos x 7 menos x maior ou igual a 7 novamente passo o aliás subtraio dos dois lados da desigualdade o 7 né e eu vou ficar com x menor ou igual a 0 aí você faz novamente a interseção se x é menor ou igual a 0 mas também x é menor que 2 e maior do que menor ou igual a 2 maior ou igual a menos 3 acaba que o x está entre menos 3 e 0 e por fim o último caso não vou me repetir aqui porque já ficou mais que inteligível estuda lá o sinal que você está avaliando x tem que ser maior ou igual a 2 para esse caso funcionar e resolve a desigualdade como você já deve estar bem habituado e daí passa o menos 1 para o outro lado você vai ficar com x maior ou igual a 8 terços portanto de fato x é maior do que 2 aliás eu cometi um erro x é maior ou igual a 8 terços porque 8 terços acaba sendo maior do que 2 beleza e agora você tem que na verdade fazer você tem que fazer uma união desses casos porque ou você tem o primeiro intervalo ou você tem o segundo intervalo ou você tem o terceiro não tem como o x ele ser menor do que menos 3 e ao mesmo tempo maior do que 2 então você tem que separar os seus casos pelo conectivo ou e aí você vai ter que fazer a união de conjuntos desses três conjuntos em vermelho que eu estou listando não é muito difícil você ver que o x vai ter que ser maior ou igual a 8 terços e menor ou igual a 0 ou eu cometi um erro aqui ah não é verdade eu cometi um erro na verdade olhando para essas duas para esses dois primeiros conjuntos se você fizer a união deles você concorda que você vai ter basicamente que o x é menor do que 0 beleza então se o x é menor do que 0 essa é uma possibilidade e essa possibilidade está listada nessa primeira escrita x é menor do que 0 ou seja o x vai do menos infinito até o 0 por outro lado a gente sabe que o x também pode ser maior ou igual a 8 terços e como você está unindo esses conjuntos basicamente você só adiciona ele lá mesmo então x maior ou igual a 8 terços vai ser a sua segunda possibilidade e a maneira como você escreve isso é essa aqui eu coloquei o símbolo errado aqui foi mal mas na verdade era para esse esse símbolo aqui estar trocado de lado era para ele estar voltado para a direita e com isso você fica com a alternativa A o símbolo acompanhado ali do 0 também está errado na verdade ele deveria estar cobrindo o 0 fechando o 0 mas tirando isso a solução é essa aqui e bora para a próxima questão essa questão aqui eu não resolvi ela por cálculo por derivada muita gente deve ter resolvido e se deparado com um problema mas esse problema ele vai ser dirimido com a saída que eu vou desenvolver aqui com vocês ele vai falar de um cilindro vai dizer que existe um custo associado relativo a área superficial desse cilindro e você precisa minimizar o custo desse cilindro para você sei lá forrar ele ou revesti-lo com um determinado tingimento enfim ele não especifica aqui mas ele fala dos custos então vamos lá o que é um cilindro cilindro ele é um sólido na verdade não sólido nesse caso ele não é um sólido mas ele é uma entidade matemática caracterizada por essas duas essas três partes então você tem uma esfera definindo a tampa superior uma outra uma esfera não uma circunferência definindo a tampa superior uma outra definindo a tampa inferior e uma parte enrolada e um retângulo enrolado e bom você precisa saber das áreas associadas a cada uma dessas três partes que eu disse as mais fáceis são as áreas dessas circunferências né PR2 isso aí todo mundo sabe só que poucos vão saber ou vão se lembrar da área associada a essa parte aqui do papel enrolado por que eu estou falando que é um papel enrolado porque se você pegar uma folha de papel e enrolar ela fazer um canudo digamos assim um canudo com uma grossura razoável você vai ver que você vai obter essa parte lateral do cone do cone não do cilindro e como que eu sei que a área é 2π vezes R vezes H porque quando você fez um rolo fez um dobrou o papel dessa maneira você fez um justamente um rolo você fez uma circunferência né então você está me dizendo que o comprimento desse seu retângulo essa sua folha ele vale justamente o comprimento da circunferência formada após você efetuar ali o rolamento e qual é a altura a altura desse seu retângulo que você dobrou é justamente a altura do cilindro que é o H então por isso que a área dessa dessa terceira parte aqui é 2πr vezes H se você não não se convenceu disso você pode pegar aí uma folha de papel e fazer exatamente tentar simular um cilindro sem tampas com a sua folha de papel e você vai ver que de fato o que eu estou dizendo tem sentido mas é isso 2πr vezes H não é difícil de decorar o 2πr vem da base do perímetro de uma circunferência que é justamente a base do seu retângulo e o H vem da altura tanto do retângulo quanto do seu cilindro bom dito tudo isso agora você vem e calcula o volume desse seu cilindro ele te dá que o volume é 12π decímetros cúbicos e isso é igual a área da base vezes a altura do cilindro a área da base é dada por πr² a altura do cilindro é vezes H certo então você cancela o π e você vai ficar com uma primeira relação essa relação ela vai ser responsável por você encontrar o valor de R então você guarda ela agora você precisa calcular o custo dessa o custo associado a cada uma das superfícies desse cilindro eu vou chamar o custo desse C estilizado e o custo de cada uma das partes de um CI o primeiro C é o custo associado como ele mesmo diz aqui no texto fundo da caixa então a tampa de baixo e superfície lateral que é o retângulo que você curvou então tem um custo associado a essa parte do cilindro e um outro custo que eu vou chamar um custo C2 que está associado a πr² então é um custo superficial quanto mais área você tiver desse seu cilindro mais caro vai ficar cada uma dessas partes mas ele diz também que o C1 é duas vezes o C2 então o custo das duas primeiras partes da tampa inferior e da superfície lateral é o dobro do custo da tampa superior com isso eu posso escrever o meu custo em função de R dessa forma o que eu fiz eu coloquei o C2 em evidência e como C1 é duas vezes C2 acaba que esse primeiro par de parênteses vai ficar multiplicado por 2 e depois você mantém o seu PR2 associado ao C2 já que ele foi posto em evidência agora você precisa só reorganizar aqui pela álgebra eu vou colocar o π em evidência por razões óbvias então C2 π que multiplica 3R² mais 4RH aí você fala vou derivar vou derivar para encontrar o valor de R que vai minimizar o meu custo só que o problema é que você vai encontrar o valor de R negativo e isso não faz sentido porque como pode uma figura geométrica ter uma medida negativa não faz sentido e não faz mesmo por isso que a gente não vai utilizar o método da derivada eu vou utilizar algo que poucos utilizariam nesse momento porque não faz parte aí do conteúdo exigido pela prova que é a desigualdade das médias então o que é isso e por que que eu escrevi 3R² mais 2RH mais 2RH olha você vai ter que concordar comigo o 4RH ele pode ser destrinchado nessa soma né 2RH mais 2RH vai dar 4RH beleza por que que eu fiz isso é porque só assim eu vou ser capaz de utilizar a informação que eu disse pra vocês guardarem né quando a gente resolveu o problema do volume e como e como se segue a desigualdade das médias aqui eu estou usando a média aritmética é maior ou igual a média geométrica isso é algo trabalhado no ensino médio sem problemas então você percebe aqui que eu já passei né eu vou passar o denominador aqui da média aritmética multiplicando a geométrica de modo que eu vou ficar com isso aqui então eu vou ficar com 3R² que multiplica 2RH que multiplica 2RH fazendo a multiplicação de 2RH por 2RH obviamente eu vou ficar com 4R2H2 e o 3R2 ali todos eles compondo o radicando dessa sua raiz cúbica e o 3 multiplicando é claro e agora você nota a importância de eu ter destrinchado o 4RH na soma de 2RH e 2RH é eu consigo colocar o R2 dessa maneira né porque ele vai ficar R4 e o H2 daquela outra maneira ali e agora sim eu posso utilizar a informação perceba que 3 vezes 4 vai dar 12 e aqui evidentemente eu tenho 12 ao quadrado né vamos fazer a correlação ali com o retângulo eu vou substituir justamente o R2H por 12 e eu vou ficar com 36 porque raiz cúbica de 12 ao cubo é 12 e 12 vezes 3 dá 36 o que eu descobri com isso? cara eu descobri que o menor custo é um múltiplo de 36 por assim dizer quer dizer eu estou dizendo para você que essa expressão aqui no par de parênteses ela é no mínimo igual a 36 beleza? beleza certo e aí como é que eu saio disso? olha ela é no mínimo 36 só que é isso ela ser no mínimo 36 só ocorre quando a gente está analisando o sinal de igual não é mesmo? não o maior ou igual no mínimo ela é 36 e isso acontece quando a gente utiliza o sinal de igual aqui né dessa desigualdade só que quando que a desigualdade das médias acaba caindo na igualdade das médias né quando os termos dessas suas médias são iguais então eu vou dizer que o 3R2 é igual ao 2RH que é o próximo passo então 3R2 é igual a 2RH porque assim eu garanto que a desigualdade das médias na verdade passa a ser a igualdade das médias e aí eu cancelo um R e eu acabo ficando que H vale 3R sobre 2 beleza por que que eu isolei o H em função de R porque eu não quero descobrir o valor de R então eu tenho que deixar todas as variáveis que não são o R em função de R para justamente encontrar essa variável incógnita beleza então agora que eu tenho o H em função do R eu vou substituir nesse retângulo vermelho onde tem o H eu vou colocar esse 3R sobre 2 e aí é só fazer conta né você percebe que o R ao quadrado vai ser multiplicado por um R portanto vai ficar com R ao cubo e o 3 meios você acaba fazendo uma simplificação ali com 12 já que a gente tinha pelo retângulo vermelho retângulo vermelho a igualdade igual a 12 e aí você acaba descobrindo que o R ao cubo vale 8 e portanto R vale 2 decímetros né mas aqui a gente está mais preocupado em encontrar o valor e não a unidade associada a esse valor portanto você fica com a alternativa aí uma questão bem legal que poderia inclusive cair em vestibular comum uma questão difícil evidentemente beleza a próxima questão ela vai ser um pouco mais complicada porque vai utilizar aquele teorema aquele limite melhor dizendo que aparece nas tabelas de derivadas fundamentais bom eu vou desenvolvendo aqui e você vai ver que vai ficar autoexplicativo a partir de um determinado momento você só precisa entender as passagens matemáticas que eu vou desenvolver aqui para chegar na resposta então eu somente copiei a função que eu estou interessado em calcular em cujo limite eu estou interessado em calcular que é essa aqui o que eu vou fazer agora eu vou inverter o numerador com o denominador mas para isso eu preciso fazer uma modificação lá no expoente que é essa aqui então eu inverto o que está embaixo vai para cima e o que estava em cima vem para baixo eu coloco um sinal de menos ali no expoente e está tudo certo agora eu vou fazer a divisão eu vou fazer 7 dividido por 2x e 2x dividido por 2x e manter o meu expoente perceba que eu fiz a divisão por 2x mas mais do que isso eu coloquei o 7 que estava lá em cima para baixo porque eu posso fazer isso então perceba eu fiz 7 dividido por 2x só que 7 dividido por 2x é isso aqui pausa aí se você não conseguiu entender isso aqui é operação do ensino fundamental se você não entender faz aí com calma e você vai ver que de fato 7 dividido por 2x é igual a isso aqui é igual a 1 dividido por 2x que está dividido por 7 afinal de contas fração sobre fração você pode jogar o que está embaixo ou para cima sem problemas nesse caso o 7 ele vai lá multiplicando o número 1 e aí você vai ficar com 7 dividido por 2x beleza agora eu vou fazer mais uma modificação né essa igualdade ainda não é uma igualdade 100% daqui a pouco ela vai virar mas perceba o que eu fiz aqui olha está vendo o número que está acompanhando o x aqui eu quero que ele apareça no expoente eu quero que o 2 sobre 7 apareça aqui multiplicando o x então essa parte que está sendo dividida o número que divide o número 1 aqui que está acompanhado do x ele tem que aparecer no expoente então se eu tenho 2 sobre 7 vezes x ele também tem que aparecer lá no expoente só que fazendo isso eu tenho que fazer uma modificação para preservar a igualdade né o que eu tinha anteriormente lá no expoente eu tinha menos x concorda que se eu fizer a potência de potência aqui eu vou multiplicar 2 sétimos por 7 meios menos 7 meios melhor dizendo então de fato eu vou voltar a ficar com o menos x que era o que eu tinha antes e depois agora sim eu tenho uma igualdade eu tenho que ainda multiplicar por esse termo porque eu tinha um menos 1 ali no expoente e fazendo a multiplicação de mesma base eu somo os expoentes e eu também e aqui claramente eu estou somando o menos 1 então de fato agora eu tenho uma igualdade e é disso aqui que a gente vai extrair o limite tendendo quando x tende ao mais infinito então o L que é o nosso limite de interesse ele vai ser isso aqui e aí olhando ali para a tabela do limite fundamental que chega no número de Euler esse limite aqui ele acaba sendo o E né o número de Euler como ele está elevado a menos 7 meios ele vai ficar E elevado a menos 7 meios beleza e agora esse camarada aqui ele vai ser zero né porque você está dividindo 1 por infinito porque x está tendendo ao mais infinito né o denominador aqui vai para o mais infinito e vai ficar 1 sobre infinito e isso vai dar 0 e 1 mais 0 dá 1 e 1 dividido por 1 por causa aqui do expoente menos 1 é 1 e portanto você chega a resposta que é E elevado a menos 7 meios o que nos dá a alternativa B é um problema difícil mas que como eu disse se você conseguiu acompanhar essas mudanças que eu fui fazendo sem ficar chamando uma variável auxiliar U ou T só fazendo com o que já foi dado você vai manipulando ali para chegar em algo que você saiba trabalhar que no caso é o limite fundamental lá com o número de Euler né eu não sei bem qual é o nome daquele limite mas é só você procurar aí no Google uma tabelinha de limites fundamentais ele vai estar lá com certeza e é isso é uma questão muito legal porque mexe somente aí com manipulação algébrica a próxima questão é uma questão meio que para testar se você lembra se lembra das faturações do ensino médio que é essa aqui a diferença de cubos é igual a isso aí que eu estou mostrando eu já fiz vários vídeos a respeito aí do canal a respeito dessa em relação a essa essa fatoração muito conhecida e essa aqui é uma das maneiras de você escrevê-la tá bem e agora eu vou aplicar essa fatoração ali no numerador do meu limite da função associada ao limite então você vai ter que concordar que isso aqui que eu acabei de escrever é uma verdade 1 menos 2 elevado 1 menos 2x é igual a isso aqui né perceba como que eu consegui escrever isso aqui sem grandes problemas olha tá vendo que eu tenho a ao cubo menos b ao cubo né e depois o primeiro par de parênteses já vem a menos b na verdade você extraiu a raiz cúbica você pode pensar assim né pra escrever esse produto notável você extraiu a raiz cúbica do primeiro termo da sua diferença e colocou ali depois você faz uma subtração do termo aliás após ter extraído a raiz cúbica do segundo termo da sua da sua diferença de cubos né de modo que você vai ficar com isso aqui 1 ao cubo aliás extrair a raiz cúbica do número 1 vai dar o próprio 1 então sem problemas extrair a raiz cúbica do 2x vai dar a raiz cúbica de 2x olha só e depois que você tiver esses dois primeiros valores aqui do primeiro par de parênteses os demais valores já ficam mais fáceis porque é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o produto entre esses dois primeiros termos do par de parênteses né então você precisa definir muito bem os dois primeiros termos do primeiro par de parênteses em função da diferença de cubos eu sei que aqui você não tem propriamente uma diferença de cubos né porque o 2 acaba não sendo um cubo perfeito mas ele pode ser sim o 2x ele pode ser sim escrito como um cubo né você está extraindo a raiz cúbica do 2x elevado ao cubo você poderia pensar dessa maneira e aí você vai escrever dessa forma escrevendo o segundo par de parênteses ali sem problemas e aí você substitui agora o 1 menos 2x por tudo isso aqui que eu acabei de escrever tá certo e isso que eu fiz não foi à toa o examinador que fez essa questão também ele não é bobo ele fez pra você resolver dessa forma porque se você ficar aplicando a deriva em cima deriva embaixo né o lopital você vai ter problemas você vai ter problemas se você souber dessa fatoração que era pra você saber dessa fatoração por sinal isso aqui é imediato eu não precisaria nem estar explicando isso aqui na verdade né bom agora você vai cancelar o fator que aparece em cima embaixo que claramente é um menos raiz cúbica de 2x e você vai calcular o limite de uma coisa fofinha né 1 mais aí substitui lá onde apareceu o x substitui por meio e tudo bem né você vai ficar igual a 3 vai ficar 1 mais 1 mais 1 com isso você chega a alternativa d próxima questão é um pouquinho trabalhosa porque você não pode ser precipitado nessas questões aqui ainda mais quando ele te disser algo a respeito do domínio da função então não se precipite essa é a dica faça essa questão com muita calma porque senão você vai errar por conta da precipitação então vamos lá claramente aqui olhando para as alternativas você vai precisar da derivada de f e quem sabe da derivada segunda então eu vou fazer isso de cara eu vou derivar a função f né isso aqui não deve ser problema para ninguém é bem tranquilo não vou perder tempo explicando isso aqui beleza agora você precisa encontrar as raízes desse polinômio aí mascarado né tira o MMC você vai ficar com isso aqui continha não tem muito que eu ficar falando é MMC e fazer continha com álgebra e agora eu vou dar uma simplificada né coloquei o menos 2 em evidência deixei o x à quarta ali junto com o menos 2 para encontrar as raízes de forma mais fácil e acaba que eu consigo fatorar aquele polinômio de segundo grau em função das suas raízes que são meio e menos 3 beleza agora eu tenho possíveis candidatos a máximos e mínimos como que eu faço para descobrir quem que é máximo e quem que é mínimo a princípio você pode substituir cada um desses valores das raízes da f' lá na f é isso que eu vou fazer por que que eu vou fazer isso e não vou derivar de novo porque cara derivar mais uma vez a f' vai ser um saco né você vai ter que aplicar a regra enfim vai ter que ficar usando ali a regra do tombo com um expoente negativo e não é legal eu prefiro substituir porque as contas não estão tão difíceis assim substitui os valores as abscissas candidatas lá na f e vê o que acontece analisa o resultado numérico que você vai obter então fazendo as contas ali conta de padaria né você chega no f de meio igual a 12 e o f de menos 3 igual a menos 23 sobre 27 isso aqui é a conta de padaria você consegue resolver com paciência agora fica claro pra você o seguinte bom o f de meio ele é maior do que o f de menos 3 né beleza então se o f de meio for alguma coisa ele tem que ser máximo né porque ele é o maior valor ali que a gente encontrou mas tem um porém e aí vem a questão de você ser um precoce é olha o que acontece se você jogar o x tendendo ao mais infinito mesmo que a questão não dissesse isso pra você ali pelas alternativas você tem que analisar isso né então analisa os extremos de uma função que é pro x tendendo a mais ou menos infinito então pro mais infinito o x vai a zero né sem problemas sem discussão agora e se o x for é tender a zero só que vindo pelo lado direito aí você vai obter o menos infinito por quê? porque quando você tem uma expressão dessa você tem que analisar a potência de x com o maior expoente no caso aqui é o menos 3 então ele é que vai governar né e as outras você pode ignorar essas potências menores você ignora mesmo se tivesse lá em cima e se x ao cubo fosse aqui em cima da mesma forma você vai analisar sempre quem tem a maior potência é uma uma regra né é igual o teorema de Pitágoras é verdade então você analisa quem tem a maior potência descarta totalmente essas outras e analisa tapa aí com a sua mão né o 4x mais 5x2 e analisa só o menos 2x ao cubo se você fizer x tender a zero só que vindo pelo lado positivo que é lado direito você vai para o menos infinito por causa do menos com mais dá menos né por outro lado se você fizer x tender a zero só que vindo pela esquerda agora você vai estar assumindo valores negativos até chegar no zero e menos com menos dá mais portanto você vai ficar com mais infinito né 2 dividido por zero entre aspas vai dar mais infinito e bom com isso você elimina a alternativa A porque o f de menos 3 ele não tem como ser máximo local né isso aí é mais que óbvio a gente mostrou também que se o x tender a zero pela direita o f tem que ser negativo menos infinito então o c pode ser uma uma possibilidade ali mas não é por causa do seguinte né na verdade o f ele vai do menos infinito a imagem do f né ele vai do menos infinito até o mais infinito então não existe aliás existe o máximo local perdão o que não existe é o máximo absoluto né e mínimo absoluto também bom com analisando a alternativa B o que eu posso falar tá errada tá errada porque quando o x tende a mais infinito o f vai pra zero então a alternativa B tá errada também agora a alternativa é porque que eu posso falar que ela tá errada porque a gente mostrou eu mostrei ali ainda que de forma imaginativa que se o x tender a zero pelo lado esquerdo a gente obtém mais infinito e não menos infinito e por fim você fica com a alternativa C e D olha a alternativa C é certeza que é verdadeira né todas as informações que eu escrevi elas levam você a chegar à alternativa C como verdade mas você pode ficar em dúvida você pode falar poxa mas e a alternativa D ela também não tá certa eu não sei como provar eu vou ter que fazer uma desigualdade ali então você teria que fazer a desigualdade mas uma função ela só vai ser estritamente crescente quando a sua derivada for positiva naquele intervalo né positiva eu disse e não igual a zero porque se você coloca esse bracket não é nem bracket isso aqui só que é sei lá qual o nome disso aqui mas se você coloca esse símbolo significa que você tá dizendo que o 1 aliás o meio está contido naquele intervalo mas se você considerar o meio na f' coloca x igual a meio né isso aqui vai zerar e aí a sua função f' ela vai ser zero e não um número positivo o que não permite a f ser estritamente crescente de menos 3 entre menos 3 até o meio aquele sinal faz a alternativa D ser incorreta portanto a alternativa correta por eliminação é a alternativa C evidentemente beleza vamos pra próxima questão essa aqui vai mexer com regra da cadeia né se você entender você consegue resolver qualquer qualquer tipo de problema quando entendido entendida a regra da cadeia associada a compostas né funções compostas olha você vai precisar derivar a f né por conta de do seguinte da seguinte exigência ele quer que você descubra o coeficiente o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f isso leva você a calcular a derivada na abscissa exigida ali que é o 1 né então vamos lá vamos derivar a função f eu vou fazer regra do produto então primeiro eu tenho que derivar lá o 3x2 mais 1 deriva isso você fica com 6x e multiplica pela pela segunda coisa que você tem né pela regra do produto agora eu mantenho o 3x2 mais 1 e multiplico pela derivada do g de x2 mais 2x só que aí você tem que aplicar a regra da regra da cadeia de novo né você aplica a regra do produto e agora vai ter que aplicar a regra da cadeia na função g então eu derivo essa função mais interna que é o 2x mais 2 e agora eu derivo multiplicado a essa coisa que eu acabei de obter eu derivo a g' só aí você faz g' do x2 mais 2x e é óbvio eu multiplico por 3x2 mais 1 como eu disse anteriormente pela regra do produto então veja não é tão difícil eu vou até repetir aqui você faz lá a regra do produto e agora deriva a g como que eu faço eu faço a regra da cadeia x2 mais 2x a derivada disso é 2x mais 2 multiplico por 3x2 mais 1 e multiplico pela derivada da g associada ao argumento inicial x2 mais 2x e pronto tá resolvido seu problema agora é só substituir o x por 1 então substituindo o x por 1 conta de padaria e você vai ter todas as informações pra calcular né você vai ter o g3 você vai ter o g'3 e substituindo ali o x nos outros pares de parênteses você vai obter os respectivos valores que estão aí na tela né e agora substituir o g de 3 e o g'3 você vai obter o 12 menos 16 que é menos 4 e esse é o coeficiente angular da sua reta tangente ao gráfico da função f que é menos 4 pronto chegou a alternativa d que é a resposta do problema aqui teve um problema eu não sei se eu errei ou a banca examinadora errou mas vamos resolver a princípio a resposta é letra b mas eles disseram que a alternativa correta é letra c eu não sei eu acho que a alternativa b sim então vamos lá ele está falando pra você de uma função que vai do menos 1 até o mais infinito tem o domínio indo de menos 1 ao mais infinito e ela tem uma derivada dada ali pela lei de formação do enunciado e ele fala que essa função f passa pelo ponto zero 9 certo e ele pede pra você calcular o f de 3 claramente você não tem a função f' aliás você não tem a função f você vai precisar chegar na função f pra poder calcular o seu f' o seu f de 3 aliás como que você faz isso? com essa ideia aqui ah antes disso é importante você se livrar de um problema que vai aparecer ali no futuro que é a derivada dessa função aí que eu acabei de escrever como que eu posso melhorar a escrita dessa dessa função eu posso fazer assim né o que que eu fiz aqui? eu somei o 1 e subtraí o 1 mantendo ali o meu denominador inalterado se eu fizer a a volta vai dar certo né se eu vir se eu passar dessa parte pra essa parte eu retorno sem problemas então isso aqui é verdade e aí x mais 1 dividido por x mais 1 é 1 né e eu fico com 1 menos 1 sobre x mais 1 beleza isso vai ser importante porque quando você aplica a integral dessa função agora fica muito mais fácil qual o resultado dessa integral né se você integrar 1 menos 1 sobre x mais 1 isso vai dar x menos ln de x mais 1 olha só ao passo que se você fosse integrar isso aqui daria um pouco mais de problema certo então vamos lá eu vou aplicar o teorema fundamental lá do cálculo né se eu não me engano é assim que se chama que diz o seguinte basicamente quando você está resolvendo uma integral você está respondendo implicitamente a pergunta qual é a derivada aliás qual função eu preciso conceber para que quando eu derivá-la eu chegue na função de origem a função ali do integrando cara aqui está mais que óbvio f é essa função porque veja se eu derivo a função f eu chego na f' olha só e é exatamente isso que a integral está falando para você ela está falando olha meu filho eu quero que você me dê uma função cuja derivada seja igual a função aqui do meu integrando é só isso muitas pessoas vão dizer ah mas você está calculando a área mas o problema é que nesse caso o que ajuda você pensar em área na integral em nada agora quando você interpreta a integral de uma forma um pouco mais algébrica eu diria vai ficar muito mais fácil para resolver esse tipo de problema a área aqui não vai te ajudar em nada a integral é a área debaixo da curva verdade mas o que isso te ajuda nesse caso nada essa interpretação gráfica ela é conveniente para alguns casos nesse caso não então é a função cuja derivada me dá a função presente ali no integrando beleza é a própria f nesse caso certo depois dessa odisseia o que eu vou fazer eu vou substituir no f' aquilo que ele me deu ele me deu uma lei de formação da f' eu vou substituir como integrando e igualar isso ao meu c mais f de x ali do lado direito então eu vou integrar todo esse termo aqui eu vou integrar ele e igualar ao c mais f de x como eu disse anteriormente x dividido por x mais 1 é 1 menos 1 sobre x mais 1 beleza e eu estou multiplicando por 3 então agora é só aplicar a integral de todo mundo aí está muito fácil de resolver a essa altura do campeonato então primeiro eu integro esse termo que é basicamente integrar isso aqui que eu já tinha dito o resultado multiplicado por 3 agora aqui você usa a regra do tombo invertido não tem muito o que dizer você pode conferir da seguinte forma se eu derivar 4 dividido por x mais 1 eu chego em menos 4 dividido por x mais 1 ao quadrado chego então está certo e ali é só integrar tranquilinho regra do tombo invertida isso tudo é igual a c mais f beleza agora vem a informação que o gráfico da f passa pelo ponto 0,9 então o que isso significa? significa que f de 0 é igual a 9 se f de 0 é igual a 9 onde aparecer x eu coloco 0 e onde aparecer f de x eu coloco 9 você vai ficar com isso aqui c mais 9 igual a 4 e é isso só 4 porque se você substituir o x por 0 aqui nessa expressão você só vai ficar com 4 então c vale menos 5 beleza agora você tem a lei de formação da f olha só basta você substituir qualquer valor aí de f que pertença ao seu domínio para encontrar a sua respectiva imagem então no caso ele quer que eu calcule o f de 3 só substituir ali na lei de formação da f x por 3 e não se esquecer do c que vai passar agora para o outro lado trocando de sinal então ele era menos 5 passa para o outro lado como mais 5 claro que isso é uma forma informal de você entender as equações beleza substituir lá onde aparece x por 3 você faz conta de padaria de novo e você vai chegar a essa conclusão eu corto 9 antes disso e eu fico com 6 menos 3 ln de 4 e por alguma razão eles disseram que é a letra c mas eu não consigo chegar na letra c talvez eu tenha errado alguma conta ou eu fiz a integral de um jeito inapropriado mas eu não sei eu já tinha visto essa integral em calculadoras computacionais e eu basicamente cheguei no mesmo resultado fazendo a mão anyways talvez alguém perceba o meu erro aí na na integral mas a princípio é a letra b apesar da banca examinadora ter dito que é a letra c certo então vamos para a questão 52 essa questão é um pouco chata porque você vai precisar lembrar se lembrar de um artefato lá do ensino médio então ele está dizendo que existem duas retas tangentes àquela parábola e que elas passam por um determinado ponto e ele pede o produto dos coeficientes angulares dessas retas então vamos lá eu vou escrever em vermelho esse y porque ele vai ser útil daqui a pouco como que eu posso escrever a equação de uma reta né muitas pessoas aprenderam lá o yo-yo me xoxô e é verdade você escreve a equação de reta em função dessa receita de bolo aí o yo-yo me xoxô onde tem o y0 e o x0 eu vou substituir pelos seus correspondentes ali do ponto 815 então onde a y0 eu substituo por 15 onde a x0 eu substituo por 8 beleza agora eu vou isolar aliás eu vou trocar o y em vermelho ali no y da equação das retas né então vou ficar com isso aqui menos 15 e repete o resto agora eu vou isolar a variável x isola a variável x coloca tudo pro lado esquerdo no caso isolando a variável x com a ajuda da álgebra você vai ficar com esse resultado aí e agora o próximo passo é calcular o delta e igualar a zero igualá-lo a zero por quê? porque essa é a condição que garante a você que aquelas essas duas essas três entidades por assim dizer vão ser tangentes as duas retas vão ser tangentes a parábola se e só se o delta dessa equação em x for igual a zero é isso que garante o tangenciamento então delta igual a zero como que calcula delta né b quadrado menos 4ac b quadrado menos 4ac vai ficar isso aqui aí resolve ali a conta de padaria quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo e cancela ali né o menos 32 com mais 12 menos 20 você vai ficar com uma equação de segundo grau em m dessa forma aí você fala vou ter que resolver mais uma vez o Bhaskara ou enfim soma pelo produto é você quer o produto dos coeficientes angulares né o que são os coeficientes angulares são os valores de m que satisfazem essa igualdade essa equação de segundo grau em m você vai lá e me fala de cara que o produto é 96 né pela relação de vieta ou girar né produto tá bem fácil e é justamente isso que ele me perguntou então de cara eu digo que o produto vale 96 que me dá a alternativa E então vamos lá pro próximo problema mais uma vez aqueles problemas que fica falando de máximo mínimo local absoluto não sei o que imagem você tem que ir com muita calma nisso aqui e esse caso tem que ir com mais calma ainda porque você vai precisar desenhar um pouco esboço o esboço dessa função então de novo calcula F' que é a derivada calculou a derivada regra do tom ali né polinomial de boa igual a zero igualou a zero descobre as raízes as raízes aqui são fáceis né 1 e 3 e agora eu vou analisar quem que é quais são os possíveis candidatos a máximo local absoluto e etc nesse caso eu vou derivar de novo a F porque tá fácil e também pra não ser a mesma estratégia que eu utilizei no exercício passado derivo de novo é uma derivada tranquila e eu substituo os dois possíveis candidatos aí F' linha de 1 dá 6 isso é um número positivo evidentemente portanto o 1 o abscissa 1 associado a sua imagem é um candidato pra ser mínimo beleza? beleza a mesma coisa faço por F de 3 dessa vez obtive um número negativo então é candidato pra ser máximo se é local se é absoluto eu não sei agora eu preciso ver o que acontece nos extremos da minha do meu domínio quer dizer o que acontece se eu tiver F de menos 1 F de menos 1 você substitui ali na lei de formação da F pra descobrir sua imagem dá 21 beleza quanto que dá o limite de x tendendo a mais infinito aplicado sobre a F vai dar menos infinito é o que eu disse se você analisa a potência de x com o maior expoente nesse caso é o x ao cubo e se eu colocar menos infinito no x ao cubo vai ficar menos infinito e pronto e agora eu calculo algumas outras coisas quanto que vale exatamente pra você poder fazer o gráfico o esboço do gráfico da F bonitinho você precisa calcular agora as imagens sinceramente eu acho que não foi uma boa ideia ter feito isso aqui você só perdeu tempo fazendo isso aqui porque você ia ter que calcular os valores das imagens dos possíveis candidatos a máximo e mínimo inevitavelmente então enfim desconsidere essa parte da F tá calculando F de 1 da mesma forma joga lá na lei de formação da F vai ficar conta de padaria isso dá 1 e aí você tem todo o ferramental necessário pra esboçar um gráfico da F e o gráfico que você teria em mente seria este aqui esse gráfico verde é óbvio que você tem que obedecer o domínio então ele tem que começar do menos 1 ele não pode ter valores menores do que menos 1 por causa do domínio e é aquele negócio o F de menos 1 é 21 tá ali o F aliás o X indo pro mais infinito vai dar menos infinito então ele vai caindo 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 a medida que o X se aproxima do mais infinito o F de 3 é igual ao F de 0 se você prestar bastante atenção ali na lei de formação da F se você substituir 0 no X vai ficar F de 0 igual a 5 e a gente viu ali que o F de 3 também vale 5 por isso que eles estão na mesma altura o F de 3 e o F de 0 e o F de 1 ele acaba sendo um pouco menor do que o F de 3 e é isso você precisaria ter um pouco de manejo um pouco de traquejo já matemático para esboçar um gráfico desse aqui você poderia ver também que para valores para valores deixa eu ver aqui para valores entre 1 e 3 entre 1 e 3 se você coloca aqui se isso aqui for menor ou igual a 0 entre 1 e 3 vai ser menor ou igual a 0 portanto isso aqui vai estar crescendo vai estar crescente ou igual a 0 de fato então você percebe que a função está crescendo no intervalo de menos 1 a aliás ela está crescendo no intervalo de 1 a 3 o que está coerente com a sua derivada enfim você precisaria ter alguma forma de esboçar esse gráfico aqui e enfim eu consegui esboçar dessa forma e agora você pode atacar as alternativas porque você já tem tudo que é necessário mas você precisaria ter um feeling digamos assim é óbvio que eu estou zoando mas você precisa dar seu jeito para construir o gráfico da forma mais eficiente possível e correta não pode demorar muito mas também não pode ser um gráfico feio que não dê para você avaliar muito bem a questão dos valores é aquele negócio veja se eu colocar um por exemplo f' de 0 vai dar um número negativo então você ia ver que do menos 1 até o 1 é uma a função f é decrescente analisando ali pela f' enfim você poderia estudar quando que a função é crescente quando ela é decrescente para ter uma maior certeza de como vai ser o comportamento de descidas e subidas dessa função mas pelos valores você teria já uma estimativa mais ou menos de como que ela ia ser né pelos valores e tal vamos lá vamos analisar as alternativas e ver quais eu desconsiderei de imediato eu desconsiderei a alternativa a né por pelo que olha o x1 não é ponto de mínimo absoluto ele é ponto de mínimo local então isso já faz a alternativa a ser incorreta x igual a 3 é ponto máximo de absoluto falso né é o ponto máximo de absoluto é ocorre em x igual a menos 1 x igual a menos 1 é ponto de máximo absoluto verdade e x igual a 1 é ponto de mínimo absoluto mentira o mínimo absoluto ocorre lá no menos infinito para x tendendo a mais infinito então é falso x igual a menos 1 é ponto de máximo absoluto beleza e a imagem de f é o intervalo de 1 a 21 errado é do menos infinito ao 21 beleza então a alternativa e está errada a alternativa b é a única verdadeira mais uma vez a construção do gráfico fica a seu critério se você tiver o maior traquejo matemático como isso aqui é uma função de terceiro grau já daria para você inferir algumas coisas sobre a forma do gráfico mas é isso a construção do gráfico e você ir com calma eliminando as alternativas é a melhor forma de você resolver problemas que envolvem esse estudo um estudo mais analítico essa questão aqui vai dar um pouquinho de trabalho mas ela é bem legal e deu tudo certo vamos lá aqui basicamente você vai ter que usar a derivada por partes em integration by parts digamos assim eu não vou utilizar os métodos mais aloprados porque isso aí seria overkill e quase ninguém iria entender vamos utilizar o feijão com arroz que é a integral por partes então eu vou definir a minha integral de interesse como i e é só i mesmo vamos resolver o que eu fiz aqui eu distribuí esse 3x2 multipliquei por lndx e u1 fiz a distributiva todo mundo conseguiu pegar mantive ali também os limites de integração evidentemente e aqui vem a primeira integral por parte eu não sei como você aprendeu integral por parte mas eu aprendi de um jeito que eu considero muito bom porque eu não preciso ficar chamando eu não preciso ficar invocando aquelas variáveis u, dv, v não eu faço o seguinte eu penso em alguma derivada interessante nesse caso você tem que analisar o seguinte olha essa integral olha o lndx e agora olha esse produto aqui o que isso está dizendo? eu estou dizendo olha a derivada de x multiplicado pelo lndx é a mesma coisa que lndx porque se eu derivar x eu chego em 1 1 vezes lndx evidentemente da lndx isso é muito importante então você precisa pensar numa função para derivar de modo que você mantenha lá a sua igualdade beleza e o outro caso eu vou fazer a mesma coisa perceba esse 3x2 3 vezes x² ele é a derivada de x³ então aqui está fácil estamos em casa agora o próximo passo do método que eu aprendi é este aqui está vendo que algo aconteceu eu estou falando primeiramente da primeira integral então eu mantenho a função que eu derivei multiplicado pelo integrando antigo então x vezes lndx mantive e é óbvio que aqui como não é uma integral indefinida eu preciso dos limites de integração associados a essa função xln de x e aí eu tenho que subtrair desse valor que eu encontrar uma determinada integral e qual é essa integral é a seguinte integral agora eu vou derivar o lndx lndx tem uma derivada igual a 1 sobre x certo só que 1 sobre x vezes o x que era aquela função especial cuja derivada dá 1 x vezes 1 sobre x dá 1 então acaba que eu tenho a integral de 1 indo de 1 a e e eu vou fazer a mesma coisa aqui para esse outro caso então se você pegou a ideia você vai conseguir me acompanhar nisso aqui beleza? acho que está bem fácil eu multipliquei a função mágica pelo integrando antigo apliquei os limites de integração derivo ln que é a minha função do integrando antigo multiplico pela função mágica x³ vezes 1 sobre x dá x² e faço a integral agora disso tudo aqui aplico os limites de integração faço mais e menos e pronto agora é só fazer conta primeiramente eu vou ter isso aqui eu vou ter essas duas partes aqui essa conta de mais e menos e integral eu já coloquei aqui então se você substituir 1 ali no ln de x você vai obter 0 porque ln de 1 ln de 1 é 0 então eu vou ficar com e menos e menos deixa eu ver se eu não fiz besteira e menos e é, está certo e menos e mais 1 que esse menos e vem dessa integral e o mais 1 vem dessa integral também aí depois eu vou ficar com e³ menos e³ que vem dessa integral mais 1 terço beleza só fazer conta agora cancela ali o e com menos e e com menos e vai embora 1 mais 1 terço vai dar 4 terços e 1 menos 1 terço de e³ vai dar 2 terços de e³ ficamos com 2 terços de e³ mais 4 terços normalzinho isso dá a alternativa e é uma questão boa porque basicamente vai utilizar a integração por partes essa aqui dá um pouco de trabalho se você for precipitado você vai ter problemas na hora de checar as alternativas você constrói primeiramente como é a figura do problema você chegaria a essa conclusão no dia da prova você primeiro tem lá uma parábola que vai de 0 a 3 uma parábola de concavidade para baixo e depois você tem uma reta essa reta laranja 5x menos 20 indo de 3 a 5 e ele fala para você considerar a área entre o gráfico da F o eixo x e as abscissas 0 e abscissa 5 e aí você ia chegar à conclusão que você tem que calcular a área dessa área que eu pintei em azul claro e veja aqui você pode pensar eu tenho um triângulo aqui eu tenho um triângulo de base 2 altura 5 e outra coisa todos esses números que eu coloquei no gráfico você também teria que colocar isso faz parte da construção adequada do seu gráfico tá certo não é tão fácil você tem que tomar cuidado para colocar os valores corretos quando eu tiver x igual a 3 qual a imagem disso aqui da F tem que tomar cuidado para saber onde vai cortar o eixo x e tudo mais mas isso é o de menos a construção de gráfico contempla todos esses detalhes e aí voltando você poderia pensar nossa eu tenho um triângulo mas veja isso aqui não é uma reta essa parte em azul eu sei que ela parece uma reta mas isso aqui faz parte de um ramo de uma parábola e a parábola ela não tem um comportamento linear e como ela não tem um comportamento linear isso aqui não é um triângulo tá então você vai ter que pelo menos utilizar a integral para calcular a área dessa parte aqui da parábola e dessa parte aqui também e depois você pode usar a formulinha de triângulo né porque aí evidentemente você vai ter dois triângulos esse aqui e esse aqui mas isso aqui não é um triângulo por isso que você pode ter tido problemas aí na hora de checar as alternativas mas você poderia obviamente ter o conhecimento de que isso não é um triângulo e fazer um cálculo aproximado e ver qual alternativa mais se encaixa também é uma saída mas vamos fazer do jeito exato então ele está pedindo para eu calcular a área R que é a área que eu pintei de azul e você vai fazer a integral inicialmente da sua parábola para calcular essa primeira parte aqui indo de 0 a 2 depois você vai ter que colocar o sinal de menos na sua integral indo de 2 a 3 por quê? porque a integral ela não calcula a área ela calcula o seguinte tudo que estiver acima do eixo x é positivo tudo que estiver abaixo do eixo x para a integral é negativo e você não quer calcular uma área negativa não é? então para consertar esse sinal eu tenho que colocar o sinal de menos porque aí eu vou ter uma integral que vai dar negativo só que menos com menos vai dar mais e aí eu estou calculando de fato eu estou contabilizando uma área e não um número negativo e depois eu calculo a área desses dois triângulos aqui só que poxa eles são triângulos congruentes e basicamente você poderia pegar esse triângulo aqui encaixar ali virar ele encaixar no outro e aí ia ser um triângulo de base 2 e altura 5 portanto você fica com um triângulo de área 5 ou se você achou muito complicado isso que eu acabei de falar você pode só fazer a área desses dois triângulos individualmente você ia ver que cada uma delas é 5 meios e se você somasse a somasse você ia ficar com 5 meios mais 5 meios que dá 5 agora que a gente conseguiu interpretar as integrais e equacionar as áreas é só fazer conta de padaria de novo aqui você faz a integral lá do regra do tombo invertida eu vou trocar o sinal dos limites de integração melhor dizendo com esse sinal para quem não sabe quando você tem menos uma integral com limites de integração e você quer se livrar desse menos eu me livro desse menos eu coloco um mais só que aí eu preciso trocar fazer um swap desses limites de integração que foi exatamente o que eu fiz tá bem e agora bom você faz continha não se esqueça do mais 5 dos triângulos e agora faz conta de mais e menos vai substituindo os valores não se esqueça do mais 5 e você vai chegar nisso aqui 18 menos 16 terços que vai dar 54 menos 16 que dá 38 sobre 3 que é a alternativa B se você tivesse considerado que isso aqui é um triângulo você ia chegar numa resposta bem plausível e você não precisaria calcular essa integral aqui né essa parte aqui mas enfim fazendo do jeito correto você chega na resposta de 38 terços unidades de água alternativa B bom faltam mais três questões aqui eu coloquei entre aspas a alternativa A porque eu não sei como foi a aplicação dessa prova talvez alguns alunos alguns candidatos tenham noticiado isso para os aplicadores de prova para os fiscais e dito que talvez na alternativa A tivesse ocorrido um typo um erro de digitação mas a gente vai entender porque eu coloquei entre aspas a alternativa A ela não está totalmente errada mas tem um erro novamente qual é o bisu para resolver esse tipo de questão divida em casos todos os todos os conjuntos que você vai precisar resolver divida-os em casos tá e esses casos eles basicamente eles consistem de condições intrínsecas da sua função lembra que quando a gente fez a questão lá do da raiz quadrada o radicando nos reais ele precisa ser um número maior igual a zero aqui no mundo do log o seu logaritmando precisa ser um número maior do que zero é assim que o log foi definido e é isso que eu estou dizendo para vocês x ao cubo menos 36x isso é maior que zero e aí eu faço ali a minha fatoração e beleza descobri as três raízes zero mais 6 e menos 6 e a questão do varal continua eu sempre resolvo as questões de desigualdade dessa forma porque não tem como errar o método ele é geral agora o que eu fiz como ele pede para você calcular o intervalo em que a função f é estritamente crescente eu preciso da derivada como que você deriva o log né mesma coisa você vai fazer a regra da cadeia multiplica em cima ali pela regra da cadeia então x ao cubo menos 36x qual é a derivada disso 3x ao quadrado menos 36 aí eu divido por esse argumento e multiplico né ou divido pelo ln de 2 tá certo o que é o ln de 2 a princípio qual é a correlação disso com a minha função f toda vez que você for fazer a derivada de um log você segue essa estrutura então eu derivo o meu logaritmando divido pelo meu logaritmando e divido pelo ln né da base da minha função no caso da função f então como a base da função do log da f é 2 eu tenho que tomar o ln de 2 que é justamente o ln da base da minha função f e agora eu tô preparado né quase que preparado pra resolver o varal eu preciso dar uma mudada ali na f' pra dar uma ajeitada nela então lembrando né que o ln de 2 é um número positivo o ln ele só vai começar a ser um número negativo quando a sua base aliás quando o seu logaritmando for um número menor do que 1 2 claramente é um número maior que 1 e portanto isso aqui é um número positivo ainda se não fosse você teria problemas mas aqui tá tudo certo a gente só vai ter que analisar o o sinal dessa parte aqui né do x2 menos 12 perceba que eu coloquei o 3 em evidência pra facilitar minha vida posteriormente pra encontrar as raízes e esse x ao cubo menos 36 menos 36 eu deixei como x que multiplica x ao quadrado menos 36 aquela velha história da fatoração agora você pode fazer o seu varal como que faz o varal mesmo eu preciso das raízes ordenadas em ordem crescente então as raízes do caso 1 do caso 1 as raízes são menos 6 que a gente obtém disso aqui 0 e 6 então menos 6 0 e 6 por outro lado do caso 2 vão repetir as raízes menos 6 0 e 6 só que surgem raízes novas né que a raiz quadrada é mais ou menos a raiz quadrada de 12 que é menos 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 colocando todos os termos em ordem crescente a gente obtém esse varal aqui e agora a mesma história pega lá uma das funções para você analisar o sinal dela e vai fazendo o varal ah para x para valores de x maiores que 2 raiz de 3 para valores de x menores do que menos 2 raiz de 3 e assim por diante aí você faz com x ao quadrado menos 36 né que vai dar isso aqui ele vai ser positivo só quando x for maior que 6 ou menor do que menos 6 e o caso em que só tem o x ali né que vem dessa parte aqui e aí a gente sabe que para valores menores do que 0 ele vai ser negativo e maiores do que 0 positivo tranquilidade agora o que eu vou fazer primeiro eu vou analisar o caso 2 então eu vou fazer o caso 2 como eu disse ali né eu quero que ele seja positivo então você vai ter que fazer a regra dos sinais né menos com menos dá mais mais com mais dá mais e aí você vai fazendo para todos esses casos do seu varal analisando todos os intervalos e fazer uma cobrinha digamos assim né fazer um destaque ali dos intervalos que são maiores que 0 nesse caso os intervalos que são maiores que 0 correspondem a esses 3 do menos 6 até o menos 2 raiz de 3 do 0 a 2 raiz de 3 e do 6 para cima mas eu preciso agora da concomitância né de melhor dizendo da concomitância da condição 1 também ser aceita ser satisfeita então eu preciso eu preciso ver aí o que eu vou analisar para o caso 1 quando que eu obedeço a condição do x ao cubo menos 36x ser maior do que 0 né aí você vai ter que analisar as duas funções envolvidas nesse caso que é o x2 menos 36 que ele está aqui e o x aí você vai fazer uma regra de sinais para 1 mais com menos dá menos então eu não vou analisar mais com mais aliás menos com menos dá mais menos com menos dá mais menos com mais dá menos menos com mais dá menos mais com mais dá mais e tudo certo como eu disse você precisa da concomitância porque 1 e 2 devem acontecer eu quero que a função f seja estritamente crescente mas né o logaritmando da f é positivo então essas duas coisas tem que acontecer simultaneamente e aí você faz então a interseção desses conjuntos já que o conectivo é o e e você percebe que essa parte aqui ó e essa parte é que vão compor o resultado dessa interseção de conjuntos então fazendo a interseção de 1 e 2 você obtém esse resultado que é justamente os as cobrinhas comuns né desse varal na parte vermelha e na parte azul então essa parte e essa outra parte e aí por que eu disse que tem um problema na questão porque em nenhum momento a gente pode colocar pra dentro do nosso intervalo esses valores todos os todos os intervalos aqui eles são abertos só que lá na alternativa A ela corresponde ao ao intervalo que eu encontrei né só que tá com esse sinal trocado provavelmente foi um erro de digitação até porque essas teclas no teclado elas ficam bem próximas umas das outras então provavelmente foi um erro talvez um fiscal tenha mencionado isso mas a alternativa é a A mesmo e penúltima questão essa é uma questão que você vai precisar se lembrar de novo da regra da cadeia questão 57 né então ele fala lá de uma função F fala de uma abscissa em particular abscissa 3 aqui ele tá falando de uma coisa nova né e aqui é interessante porque essa questão ela vai lidar com a derivada da inversa e regra da cadeia com a composição de funções então veja o lembrete importantíssimo é o seguinte qual é a derivada de uma função inversa né dada aí uma abscissa X é isso aqui então o que que isso tá dizendo pra você tem que ter muita calma pra ler isso aqui com assertividade olha eu tô dizendo pra você a derivada da inversa da F é igual a 1 sobre a derivada da F quando o meu argumento é a inversa da F num determinado X você pode decorar essa escrita porque ou entender bem aqui o exemplo que é a própria questão pra não se esquecer mais disso então vamos lá eu vou calcular uma das coisas que ele quer que você calcule é o 1 u de 1 né e isso aqui não é difícil porque basta você substituir X por 1 e você vai ficar com u de 1 é g de 1 mais 3 g de 4 só que g de 4 ele é o 3 porque por causa disso aqui né quando você tem uma função inversa significa que você troca X com a imagem então veja pensa no seguinte a minha F ela pega o 3 e espelha uma imagem lá no conjunto no contradomínio igual a 4 o que a inversa vai fazer ela vai pegar esse 4 e vai refletir uma imagem né sendo igual ao 3 então você está me dizendo que o g de 4 vale 3 quando você fala que a f de 3 é 4 então a g de 4 é 3 porque a g é uma função inversa de f beleza beleza isso aqui é coisa de ensino médio também ou você pode optar por essa escrita aqui você escreve que g de f na verdade você cancela né g vai cancelar com f isso vale 3 isso vale g de 4 então g de 4 portanto é 3 por que que você pode fazer esse cancelamento porque a função g aliás a função f é uma função bijetora esse é o argumento agora eu preciso calcular a u linha u linha de x como que eu faço isso eu vou pegar a lei de formação da u que está aqui e eu vou derivá-la eu vou aplicar a regra da cadeia então u linha de x é regra da cadeia derivo o argumento 2x mais 3 né derivando aqui 2x mais 3 multiplicado pelo g linha do argumento remanescente que é x2 mais 3x melhor dizendo o argumento antigo e agora fica fácil né porque você só precisa na verdade calcular a derivada da função inversa de f que é a g como que faz isso usa o lembrete então a derivada da 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 g vai precisar daquela fórmula então a derivada da g que é a derivada da inversa da f é igual a 1 sobre a derivada da f quando o seu argumento for g de 4 exatamente só que g de 4 a gente sabe que vale 3 então eu tenho que calcular a f linha de 3 só que o exercício te dá que a f linha de 3 vale 1 sobre 5 isso vale 5 g linha de 4 vale 5 portanto vou substituir esse valor aqui na 5 vezes g linha de 4 e obter o 25 agora somo esses dois valores eu fico com 3 mais 25 3 mais 25 dá 28 o que corresponde a alternativa e vamos para a questão 58 que é a última questão da prova esse tipo de questão quando ele te dá dois casos da lei de formação de uma função e pede o valor de uma derivada e você fala putz mas como assim como que ele me pede a derivada da f linha de 0 não estou entendendo ah deve valer 1 e aí você vai ver que não é 1 né porque você fala poxa mas quando x igual a 0 a função f vale 1 então sei lá a derivada não devia ser 0 não porque para resolver esse tipo de problema tem receita a receita é você se lembrar dos primórdios de quando você estuda cálculo que é a definição da derivada pelo limite então se você voltar na definição da derivada por limite você vai chegar nisso aqui né só que nesse caso eu quero calcular a derivada da f no 0 e aí aplicando lá a sua definição da derivada por limite você chega a essa conclusão aqui então eu tenho que calcular o limite de h tendendo a 0 do f de h mais 0 que nesse caso é o meu x menos o f do meu x que é o f de 0 nesse caso dividido tudo isso por h eu coloquei esse f de 0 em azul porque é muito fácil você se esquecer né isso é feito de forma proposital pelo avaliador até porque se você analisar as alternativas se você se esquece de algum elemento você vai chegar a uma alternativa errada e se você se esquecesse do f de 0 você chegaria na alternativa errada bom na verdade você não teria alternativa olha só é mas o examinador poderia ter sido mais carrasco e colocado a alternativa errada de propósito né anyways então perceba o que eu fiz aqui olha f de h mais 0 f de h beleza beleza o h ele não é 0 ele tende a 0 então na minha lei de formação eu tenho que olhar para uma linha que me fala dessa dessa circunstância quando o meu x não for 0 a f assume que valor assume que cara né a forma da f para valores de x diferentes de 0 é essa de cima então eu vou substituir onde aparece o x por h e eu vou ficar com aquela primeira expressão só que substituir por h e ainda eu preciso subtrair disso tudo o f de 0 mas olha só o f de 0 vale 1 por isso que o 1 está escrito em azul ali e depois você dividir tudo isso por h beleza aí eu consigo subtrair esse 1 menos 1 ele vai ser 0 e depois eu fico só com os termos em h agora eu vou fazer uma divisão tá certo eu vou fazer 4h dividido por h tangente de h dividido por h e assim por diante eu vou ficar com 4 né porque ele vai sair do limite evidentemente porque ele não depende do h e eu vou ficar com isso aqui eu abri o tangente do h em função de cosseno sobre cosseno e eu dividi pelo h da mesma forma eu fiz 3h2 sobre h vai dar h que multiplica o seno de 1 sobre h certo agora tem que ter muita calma porque eu já vi muita gente errar nisso aqui não tem muito como errar sinceramente você vai usar o limite fundamental da trigonometria né seno de h sobre h quando h tende a 0 isso aqui vai dar 1 tá certo ó essa nuvenzinha aqui dá 1 e o cosseno de h quando h tende a 0 vai dar 1 beleza então estamos safos aqui mas e em relação a essa outra parcela o que que eu faço muita gente vai querer jogar esse h lá pra baixo e falar que isso aqui vai dar 3 tá certo mas não é por quê porque a função seno é uma função limitada beleza e quando você tá trabalhando com uma função limitada você tem que tomar um cuidado extra porque quando você multiplica tem essa forma aqui você tá me dizendo que 3 vezes h vezes algo limitado quando h tende a 0 então isso é 0 e 0 multiplicado por algo limitado dá 0 tá bem o seno nesse caso ele vai variar de menos 1 a 1 né e 0 multiplicado por qualquer um desses valores de menos 1 a 1 vai dar 0 então isso aqui dá 0 e você vai ficar com 4 mais 1 remanescente desse limite aqui e 4 mais 1 dá 0 aliás 4 mais 1 dá 5 né o examinador ele podia ter colocado as possíveis alternativas ele poderia ter colocado alternativa deixa eu pensar aqui ele poderia ter colocado a alternativa 6 se bem que a alternativa 6 ela não teria como acontecer né não teria bom ele poderia ter colocado pra tentar pegar todo mundo a alternativa 8 aí ia pegar bastante gente mas é isso que eu falei não não tem como isso aqui valer 3 tá bem quando você aplicar o limite de h tendendo a 0 mesmo se você fizer a manipulação de jogar o h lá pra baixo não é a mesma coisa que você calcular o limite fundamental da trigonometria por quê? porque você vai estar calculando o seguinte seno aí quando você aplicar o h tendendo a 0 né você vai ficar com seno de infinito sobre infinito isso não é a mesma coisa que você calcular o seno de 0 sobre 0 que de fato aí o limite vai dar 1 você percebe que a estrutura mudou o limite fundamental da trigonometria diz pra você que o limite lá quando vai e você aplicar o limite vai ficar seno de 0 sobre 0 e isso dá 1 né aqui nessa estrutura você ficaria com seno de infinito sobre infinito e a gente não não tem um limite fundamental pra esse tipo de coisa por isso que você tem que analisar dessa maneira como eu disse olha seno é uma função uma função limitada e eu tenho um h multiplicando algo limitado e esse h por sinal tá indo pra 0 então certamente isso aqui tem que ser 0 beleza então é isso as 22 questões da prova de 2022 da parte de matemática estão resolvidas eu só tive problema com o gabarito em uma das em uma das questões que eu vou voltar aqui foi a questão lá do da exponencial né essa aqui não essa aqui eu cheguei na alternativa B como vocês podem tá vendo pelo valor e pela correspondência e eles disseram que é a alternativa C se alguém expotou o meu erro por favor fala aí né nos comentários e eu vou tentar deixar o comentário fixado pra pra quem tiver passando por essa questão ter o toque né de que na verdade foi eu o a pessoa responsável pelo erro beleza então é isso mais uma vez aí eu consegui resolver essa prova não é uma prova difícil mas você tem que estar bem preparado pra ela é isso e eu vejo vocês na próxima